O periódico Eu, o País, publicou em seu portal uma matéria sobre o recurso compulsivo aos pronto-atendimento em hospitais espanhóis. Segundo o relato do jornal, aqueles que costumam procurar mais intensamente os serviços de urgência são jovens na faixa de 18 a 25 anos, com uma incidência significativamente menor entre os mais velhos. No artigo se trata dessa situação de uso compulsivo do serviço de emergência no âmbito, se não total, pelo menos aproximado, da hipocondria. Ou seja, estaríamos diante de um fenômeno ansioso, que a rigor caracteriza uma psicopatologia e que faz com que as pessoas procurem sempre se assegurar de que estão bem, que não estão passando por nenhum objetivo de saúde. Esse fenômeno ansioso compreende também um conjunto significativo de buscas e procuras em sites de pesquisa, como o próprio Google, na tentativa de compreender aquilo que se passa com a pessoa que se sente adoecida. Observado que nessas buscas já se procura de algum modo traçar um quadro diagnóstico sobre a situação, diagnóstico esse, o pseudo diagnóstico, que quando se procura o médico na urgência, de uma geral, as pessoas querem ver ou confirmados ou afastados. De preferência, evidentemente, afastado, indicando-se que o paciente goza de saúde plena. Eu não sei como é que esse tipo de informação cai para cada um de vocês, mas no que se refere ao meu caso em particular, ela confere com a minha experiência social, no sentido amplo, e também como pai, porque observo que, de fato, há um nível de ansiedade muito significativa entre os jovens, relativamente à questão das enfermidades que podem acometê-los. Isso, em grande medida, porque existe uma circulação imensa de informações sobre esse tipo de assunto nas próprias redes sociais, e existem ali tentativas recíprocas de informarem, serem informados sobre acometimentos das mais variadas ordens. Ainda que o país trate esse tema no âmbito de uma psicopatologia, mais particularmente da hipocondria, a meu juízo, a gente está diante de um traço cultural amplo, claro que não exclui uma eventual situação de hipocondria, mas elementos de cultura que, a rigor, são profundos e que são próprios à nossa contemporaneidade. E acho que vale apontar aqui, por exemplo, as dificuldades que a gente tem de lidar, não apenas com a vida, mas também com a morte, e em decorrência disso, com o binômio saúde e enfermidade. Parte desse estado de ansiedade profunda e que provoca imenso sofrimento, muito provavelmente está associado, pelo menos de maneira significativa, a dois eventos distintos, mas correlatos. O primeiro é a disponibilidade imensa de informações sobre saúde, informações essas que não são devidamente qualificadas, de tal forma que a pessoa que busca traçar um panorama sobre a sua condição, acaba por ficar ainda mais angustiada, de vez que não consegue interpretar de maneira adequada, consistente, aquilo de que se informa. Um outro elemento que é muito próprio à nossa época é a instantaneidade com a qual nós queremos resolver tudo o que nos ocorre. Sendo a questão da enfermidade um destes eventos que podem nos tirar de um certo equilíbrio, provocando situações estressantes. O fato é que a gente se acostumou a ter uma resposta pronta para tudo e, portanto, o desconforto, a dificuldade, o nível de expectativa, produz um enorme esforço de resolver e zerar essa tensão, se é que se pode dizer assim. O grande problema para nós todos é o fato de que não existe uma saúde absoluta. A saúde é sempre uma área, de certa forma, de sobreposição com as enfermidades, grandes ou pequenas, e é esta circunstância, deste modo que a vida se desenrola, sempre com algum tipo, ou lidando com algum tipo de evento interno ou externo, que a ameaça. É possível inferir que a própria medicina tem um certo grau de responsabilidade sobre essa situação, porque existe uma promessa pasta ou explícita, muitas vezes, de que será possível eliminar a doença, quando ela se apresenta, e restituir um nível absoluto de saúde, de tal forma que a gente possa se sentir absolutamente pleno, sem que ocorra a ameaça ou desconforto de qualquer tipo de acometimento de saúde. Já no sentido de concluir, eu gostaria de destacar o fato de que nós temos um problema de cultura, além de uma questão propriamente médica, em sentido estrito. Nós temos sido sistematicamente desaparelhados para lidar com as questões como dor, dificuldades, esperanças, espera, expectativa, e de tal forma que a gente se habitua, ou tem se habituado à ideia de que tudo pode ser resolvido em uma espécie de passe de mágica. Evidentemente, a vida não funciona desse modo, e é preciso desenvolver um certo grau de resiliência para fazer face àquilo que nos ocorre ao longo de nossa existência. Esse certo grau de imperfeição, no entanto, está no sentido oposto daquilo que nos prometem ao longo da vida, que viveremos todos muito felizes, longevos, em gozo pleno de saúde e coisas dessa natureza. Mas, infelizmente, não é isso que se passa, e a gente tem, a rigor, que encontrar um grau de felicidade possível, nas circunstâncias em que as dificuldades estão naturalmente implicadas.